Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tamo aqui hoje com mais um vídeo de Anime Fighters Naquela nossa série onde a gente tá com o objetivo de conseguir todos os secretos do game, rapaziada E se eu tô aqui com mais um vídeo dessa série, significa que nós pegamos mais um secreto no joguinho Pois é, eu comecei aqui de uma forma diferente, já tô aqui abrindo mais personagens dessa vez em Boku no Hero Deixei a noite toda aqui e infelizmente não consegui absolutamente nada, 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 nada Mas eu acho que tem uma justificativa, e a justificativa é a seguinte Ontem eu consegui um secreto e, velho, foi mais fácil do que eu imaginei Pois é, eu vou contar toda a história pra vocês aqui E o secreto que eu consegui aqui dessa vez foi ele, o Doflamingo, cara Eu já coloquei ele aqui em nível 101, e por que eu resolvi fazer isso? Porque ele é um personagem que muita gente tenta pegar por conta dele ainda ser interessante A verdade é que todos os secretos são interessantes Se você pegar qualquer secreto, seja, sei lá, de Namek, Majin Buu, coisa que eu ainda não tenho Por incrível que pareça, o bicho não vem pra mim Mas se você vir aqui em Sacred Village, pegar o Nagito, colocar aqui, ó, 120, bimba Ele dá 58 milhões de damage, então, mano, ele não é tão ruim, beleza? Mesma coisa, o Dio aqui, ó, 62 milhões E agora temos o Doflamingo, 120, 65 milhões de damage É muita coisa, muita coisa mesmo E me falta aqui agora, o Majin Buu de Namek, claramente Falta aqui o Bird Toad de Attack on Titan Falta também aqui o Eto de Gold City Falta o Gon de Kimera e falta a Alice de Virtual Castle Virtual Castle, Kimera e talvez Gold City vai ser os mais complicadinhos, de verdade Porque vai gastar muito Yen Aqui, eu tô gastando, tô vendendo Tá sendo reposto a grana, então eu não tô sentindo tanto problema Mas, quando chegar nesses últimos mundos Aí a corda vai apertar no pescoço e o negócio vai ficar louco, beleza? Tô com um time diferente aqui também, só pra atualizar vocês Eu peguei o All in One, que é um personagem Superstar aqui Um Special, é o 5% E cara, sinceramente, eu tô curtindo ele Pra vocês terem noção Se você vir aqui e colocar, por exemplo, ele aqui no level 120 Aí dá 55 milhões de damage Ele pode ser mais forte que, sei lá, o Majin Buu, talvez? Não, eu acho que ele não é Talvez ele dê o mesmo damage do Majin Buu Mas ele não é mais forte que o Nagato, não, ok? Velho, é muito dano, muito, muito dano O meu aqui tá nível 106 E se eu vir aqui, vocês vão ver que ele tá com 12 milhões de damage Se eu vir aqui best, vocês vão ver que ele é o best Ele tá sendo o melhor Juntamente aqui com o Doflamingo Que tá dando 8 milhões de damage no nível 101, ok? Então, o Doflamingo, ele já consegue ser mais forte aqui que o Clifford Clifford, que é o mítico de Sao, beleza? Claro que ele não é mais forte que todos E também não é aquela diferença absurda Tipo, o Doflamingo tá nível 101 Esse aqui tá nível 105 Então, são 4 níveis de diferença E foi 1 milhão de diferença Então, provavelmente, o Doflamingo, se a gente colocar ele nível 105 Ele vai dar uns 10 milhões por aí, beleza? E o All-in-One é 12 milhões em relação a todos esses aqui Ele só perde pro meu Sun, que é 76 milhões, ok? Então, todos eles só perdem pra esse aqui por enquanto E vamos ver se um dia eu consigo pegar o Gon, a Alice e o Eto Que vão ser mais fortes que o Sun, beleza? Bom, deixa eu desequipar aqui Calma aí, calma aí, calma aí E eu também preciso contar pra vocês a história desse Doflamingo, né? Porque sempre tem uma história por trás Eu sempre tenho uma história pra trazer pra vocês, certo? Bom, a gente não vai conseguir testar aqui Porque ele já dá hit kill direto Então, vamos vir aqui e vamos pra Virtualcast Eu acho que é o melhor local pra gente poder testar Vamos ver qual que é o damage do Doflamingo em ataque normalzinho e tudo Deixa eu desativar aqui também o auto-clicker, ok? Pra gente poder visualizar certinho Então, tá lá, Doflamingo dá 14 milhões por tapa É isso que eu não entendo muito bem Opa, pera aí, que ele já usou especial? Caraca, ele usou a gaiola 77 milhões Rapaz, o Doflamingo é bom, mano 14 milhões Mano, ele usa o especial muito rápido Ele é um bom personagem, cara 1, 2, 3 3 segundinhos é o suficiente pra ele usar o especial Que é um especial que dá bastante dano Dá bastante dano Não é igual ao especial do Sun Que é tipo, cento e poucos milhões Mas esse aqui é bom, cara Esse aqui é bom Cento e poucos Eu ainda fui muito, mas muito generoso Queria dar muito mais dano De verdade Mas o Doflamingo é interessantíssimo É interessantíssimo, cara Se você começar a clicar aqui, ó Ele até que não demora tanto pra derrotar esse boss O Shine Eyes Gostei dele, cara Gostei Fico curioso pra saber como que deve ser o Doflamingo Shine, né? Mas a gente tem que deixar eternidades Meses ali abrindo Pra ver se a gente tem sorte de conseguir Um Shine no jogo, né, velho? Bem, bem interessante Mesmo, mesmo, mesmo Gostei bastante dele E se a gente colocar ele aqui no nível 120 Eu acho que ele vai pra quanto mesmo? Eu vi, mas esqueci Não é aqui É aqui 65 milhões 65 milhões é um bom damage Eu fico imaginando 65 milhões Mais um especial que é bem rápido O Doflamingo dá um bom dano, cara Dá um bom dano Não é tão ruim Não é tão ruim Vale a pena tentar pegar ele Vale muito a pena Vamos fazer aqui um time Só de secreto Apesar de que o Sun Acho que ele vai regaçar tudo Mas vamos fazer um time só de secreto E vamos ver como que vai ser A eficácia, né? Ah, e antes de tudo Tenho que contar pra vocês também A história desse Doflamingo Como é que foi? Eu ontem Era mais ou menos Umas 4 5 horas Acho que foi mais ou menos por aí Falei Vou Colocar ali pra abrir a FK Em Orange Town Claramente Mundo de One Piece E pensei Vou tomar um banho, né? Como ninguém Como quem não quer nada E não queria nada mesmo Eu coloquei ali só pra ir abrindo Enquanto eu ia lá E, mano Passou 15 ou 20 minutos Eu volto E tá lá O maisinho aqui Eu pensei Será que É o secreto? Ou será que eu esqueci De desativar aqui O Auto Cell De tipo Aliás, esqueci de ativar O Auto Cell Pra Mítico Ou Lendário Porque eu deixo tudo ativado Assim, né, mano? E não Era mesmo O Secreto Era o Doflamingo E eu pensei Pô 20 minutos girando Doflamingo Caraca Eu nunca dei tanta sorte Na minha vida, cara Pela primeira vez Cê tá maluco Bom Equipa aqui o Dio Equipa aqui o Najito E eu acho que a gente só tem isso De secreto por enquanto, né? A gente não tem todos A gente não tem 5 secretos ainda O All in One Parece ter um secreto Porque ele é todo preto aqui A paradinha dele Mas Não é É, realmente Por enquanto Nosso secreto apenas é isso Apenas é isso E eu consegui também O All Might aqui, ó O All Might Shine O Mítico Shine Lá de Boku no Hero Cês lembram que eu fiz um vídeo Tentando pegar ele E não veio? Agora ele veio aqui pra mim, cara Agora ele veio nesse processo Acabei esquecendo de ressaltar Beleza? Eu tô querendo colocar o Najito E o Dio no nível 120 Não, 120 não 101 Pra ver como que vai ser o damage deles Um time só com personagem secreto Bom, coloca aqui pra atacar O Sun já vai arregaçar todo mundo, né? Porque o bicho é muito forte Então no primeiro especial dele O Shine Eyes aqui Já vai morrer Olhos brilhantes E bom, vamos fazer o seguinte Vamos lá naquele boss final Que tem ali Ou nesse outro aqui Que a gente consegue ver também Ou não Acho que vai morrer muito rápido Vamos ver como é que fica O dano desses caras aqui Na verdade Vou fazer o seguinte, galera Eu vou colocar o Dio E vou colocar o Najito Mais ou menos no nível 101 102, por aí E vamos atacar só com eles Pra gente ver se Os secretos estão com tudo Ou se eles não estão com tudo Beleza? Coloquei aqui, ó Dio nível 101 E Nagato nível 101 Também, cara Junto com o Doflamingo aqui Todos no mesmo nível A gente consegue ver que O Doflamingo 8 milhões O Dio 7.6 milhões E o Nagato 7.2 milhões Beleza? Um time só com 4 secretos Vamos ver qual que vai ser O DPS total ali, mano Já vou começar a clicar aqui Ó 130 e poucos milhões Quase 200 milhões 200 milhões agora O Doflamingo já usou especial O Sun vai usar também Ok? O Sun, no caso Foi pra 300 e pouco E agora desceu, né? O especial ataque do Iorixu Ioriges Eu não lembro como é que pronuncia o nome dele É muito brabo, né? Que é o secreto de Demon Slayer Olha isso O golpe dele já, tipo, sobe muito O ataque Muito, muito mesmo E o Nagato faz aqui Uma bagunça danada E o Dio tá ali usando o especial também, mano Assim, um time só com o secreto É um dano interessante Eu não sei se eu tirar o Sun Como é que vai ser o damage, né? Porque o Sun é o mais quebrado aqui da minha equipe Então eu não sei como é que vai ficar Mas, cara Dá pra levar de boa aqui Talvez em uns 3 minutos 5 minutos Eu acho que em 5 minutos A gente consegue levar o Game Master aqui De boa Só utilizando aqui no time Os personagens secretos, cara Tá bom, tá bom, tá bom Bom A meta agora é ir atrás do Hawks Ok? Que é o secreto de Boku no Hero A gente ainda tem a meta De tentar pegar o secreto de Namek Que é o Majin Buu Só que, como eu disse Ele não vem Eu não entendo o porquê Não sei se ele é tão especial assim E depois, das Muralhas Depois, Goal City, Quimera E Virtual Cast E a gente finaliza, cara Finaliza essa minissérie aí Ou não, né? Porque ela vai existir Durante as atualizações Do Anime Fighting, né? Quase que eu falei O All Star Então, sempre que vier a atualização É um novo secreto como meta Tá ligado? Mas, bom Vamos fazer o seguinte Equip best Vamos ver quem que vai ficar equipado aqui Ficou o Sun Ficou você Ficou você Ficou você É a mesma coisa de antes Enfim É isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou já sabe Deixa o like E se inscreve Tô indo nessa Valeu, falou E fui E fui